O que é a preparação esportiva? Essa discussão que nós levantamos sobre o termo preparação esportiva e não utilizar como macro o termo treinamento esportivo é simples e entendido. A preparação esportiva é composta de três grandes sistemas. O sistema de competição, onde nós estudamos e entendemos tudo o que acontece com o atleta durante a competição, ou seja, a quantidade de vezes que ele compete na temporada, a forma com que ele é exigido no momento competitivo, ou seja, qual é a força aplicada, qual é a frequência de movimento, qual é a frequência cardíaca, qual é a concentração do lactato, ou seja, entender como um atleta é solicitado no campo de jogo. Isso, então, nós chamamos de sistema de competição. Ao conhecer profundamente o sistema de competição, é possível falarmos do sistema de treinamento esportivo, ou seja, o treinamento esportivo será uma cópia na sua essência do sistema de competição. A diferença é que no sistema de treinamento, nós conseguimos mudar algo para gerar novos estímulos, estímulos diferentes, mais fortes, com mais qualidade do que ocorre na competição, mas sem perder as características de exigência da competição. Então, sistema de competição, sistema de treinamento, e o terceiro é o sistema de fatores complementares, que é toda a indumentária que nós utilizamos de suporte, tanto à competição como ao treinamento. Então, dentro do sistema de fatores complementares, estamos falando de todo o suporte, como a medicina, a fisioterapia, a nutrição, a sauna, a bioquímica, a enfermagem, todo o equipamento, o material, ou seja, tudo o que dá o suporte no logístico, no aspecto biológico, no aspecto da saúde, no aspecto tecnológico, para os outros dois sistemas, que é o sistema de competição e o sistema de treinamento. Esses três sistemas unidos, constituem o que nós chamamos de preparação desportiva, preparação do atleta. Então, algumas vezes, até nós brincamos aí no MCT, dizendo o seguinte, poxa, esse atleta está preparado para competir, não necessariamente ele está treinado, ou seja, a preparação envolve muito mais fatores do que somente o sistema de treino do atleta. É isso que é o conceito da preparação desportiva. E, partindo daí, nós podemos desencadear uma série de estudos, de discussões, de pesquisas, para tentar explicar o fenômeno chamado preparação desportiva. Até o próximo. Abraço.